Ao vivo vou até Araraquara. Fernanda Frida, eu chamando, o assunto é sério. Aumento dos casos de Covid na cidade. Quase 300 novos casos foram registrados na última semana de fevereiro. Fernanda, como é que está a situação com relação às internações e tudo mais? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essas e outras informações nós teremos agora com o doutor André Nogueira, que é infectologista aqui da Santa Casa da cidade de Araraquara. Doutor, boa tarde. Esse vírus que está circulando na cidade, ele é mais agressivo do que o vírus que estava o ano passado? Boa tarde a todos. Na verdade é o vírus da Covid, que ele representa os mesmos sinais e sintomas desde o início da pandemia. Então não há necessidade de alerta, de preocupação, de achar que é um vírus novo, porque os sinais e sintomas, eles mantêm as mesmas características. Quais são os sintomas, doutor? Os sinais e sintomas continuam sendo, né, sinais de infecções de vias aéreas altas, coriza, dor de garganta, mal-estar, podendo, nos casos que evoluem para a forma mais grave, acometer a parte respiratória com falta de ar e necessitando muitas vezes de hospitalização. Aumentou o número de pessoas procurando a Santa Casa com esses sintomas? Sim, houve um aumento após aglomerações e a questão mesmo sazonal, pós-carnaval, onde a síndrome gripal houve um aumento de demanda, onde a gente tem aí retomado os nossos protocolos internamente dentro do hospital, mantendo o uso de máscaras e as rotinas habituais. E qual a recomendação que o senhor dá para as pessoas neste momento em que a Covid volta a crescer no número de casos, principalmente no estado de São Paulo? A recomendação sempre continua sendo ter a preocupação com os seus sinais e sintomas, se houver necessidade, buscar o atendimento médico e mesmo fazendo testagens, uma vez que a gente tem disponíveis os autotestes nas farmácias e nas unidades de saúde. Então, saber do seu diagnóstico, procurar a orientação mesmo de usar os sintomáticos, estando positivo, manter aquelas precauções que a gente já sabe de evitar aglomeração, uso de máscaras quando estiver acometido para evitar a disseminação para as outras pessoas. E fico alerta mesmo daqueles que têm as suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ter as suas doenças controladas, porque a gente sabe que existe um maior risco para esses pacientes desenvolverem as formas graves. E o principal é a questão da atualização da carteira de vacina, tomar a vacina, que hoje é o nosso principal recurso para o combate ao coronavírus. Muito obrigada, doutor. Então, aqui na cidade, Paulo, 4.840 casos confirmados até o último sábado, 8 mortes neste ano de 2024. Não é só em Araraquara, a maioria das cidades aí do estado de São Paulo, houve um aumento também no número de casos de Covid. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado. Agradeço ao doutor pela participação também. Há uma preocupação sem alarde, mas há uma preocupação das autoridades, principalmente com aquelas pessoas já adoentadas, com doenças crônicas, os mais idosos, que costumam desenvolver quadros mais graves da Covid-19. E por isso, essa informação é importante para que todos possam tomar os cuidados necessários. Essa realidade de Araraquara se reflete em praticamente todas as cidades do Brasil afora. Desde o final de janeiro, houve uma aceleração aí nos casos de Covid. As autoridades já diziam lá atrás que a gente teria que aprender a conviver com esse vírus, que ele teria altos e baixos. Estamos numa alta agora da doença, sempre importante a informação. Agradeço mais uma vez a Fernanda e ao médico, todas as equipes médicas da região inteira que se dedicam pela nossa saúde, em defesa da vida sempre.